Malta, bem-vindos a mais um ensaio do Carlinho TV. Hoje, vou ensaiar aqui então um BMW. Finalmente temos um Beamer no Carlinho TV. A categoria 320S com primeira para trás. Entre 1986 e 1990, a BMW vendeu o E30 M3. Mas em países tal como Portugal e Itália, o facto de a cilindrada passar ligeiramente nos 2 litros, os impostos eram puros demais. E a BMW em 1987 lança então o 320S. Tinha o mesmo bloco S14, bem que com uma especificação diferente, e ficava abaixo dos 2 litros de cilindrada. Tinha praticamente a mesma potência de 190 e muitos cavalos, e era um bloco com 2 litros de cilindrada, 4 cilindros, e era responsável por puxar o 320S 0-100 em 7.5 segundos. Este já tem o kit da Schnitzer, que era o preparador na BMW na altura. Este tem aqui umas coisinhas mais do que o normal. Eu não sei se vocês estão preparados para o ronco que este carro faz. Eu só dei uma pequena voltinha com ele, e tem uma admissão que eu já vou mostrar, vou guardar a surpresa, para os experts durante o vídeo perceberem que admissão é essa. E tem o escape também da Schnitzer, e tem aqui uns pequenos apontamentos, mas de resto é um... Pai, é um série 3 normal. É o interior tal e qual o série 3, a única coisa que tinha aqui mais parecida com o M3 na altura, era aqui a zona do quadrante, mas de resto era praticamente igual a um série 3 normal. Este tem aqui estes brilhantes bancos em pé, que tem aqui... Pai, isto tem quase um lugar aqui a disfarçada de banco normal. Tem aqui uns encostos aqui para as pernas e para a lombar, pá, brutais. A posição de condução é baixinha. O voante é assim à italiana, muito inclinadão para a frente. E isto pode também fazer com que a posição de condução seja um bocadinho mais difícil de encontrar. 100 a hora. Aí eu vou lá. Foge. Estão 4 cilindros, não se esqueçam. Eu avisei. Este som é delicioso, delicioso, delicioso. Isto é um carro que na sua origem fazia mais ou menos 200 cavalos, 190 e não sei o que cavalos. Este está com um pouco mais. Pronto, há a palavra aqui da schnitzer e da admissão que ele tem. Está a fazer um bocadinho, quase nada. Mal se nota, com um pouquinho mais de cavalo. Responsável aqui pelo barulhinho. É este menino aqui, que depois tem esta brilhante admissão, toda em fibra de carbono, que deve ter sido barata, e que basicamente acompanha aqui o ramalhete de som que a gente depois ouve lá dentro. Isto não é brutal? Pai, este som é... Isto é um carro de troféu. Ponta tacão na boa. Em este chassi, este chassi é telepático. Ah, sente-se tudo o que ele está a fazer. Sente-se tudo. Este som da admissão, para mim, já... É, pá, isto está fabuloso. Traseira, como temos ali o autoblocante, nota-se perfeitamente. É lá tentar endireitar o carro. Portanto, se podemos sair das curvas em potência, que o chassi... Temos mais que chassi para este motor. Apesar deste ainda ser o motor que a potência é original, é um carro que sai daqui de curva, perfeitamente bem alinhado. Travões também sólidos e potentes, travam-nos aqui bem no sítio. A caixa tem aqui uma alavanca com bastante curso. Tem que fazer aqui muita alavanca. Mas o trabalhar dela é mecânico. É uma caixa que se percebe praticamente... Embreagem curtinha, máscua, com o peso certo. Nem é pesada, nem é leve. O travão também tem bom feeling. E aí, Jesus, que diversão, meu. Que diversão. Se isto é o Baby M3, dá para pôr aqui um bocadinho em perspectiva o que é que é um M3, não é? E sabem porque é que tinham estas caixas originalmente, com a primeira para baixo? Era por causa da competição. Isto é que é engraçado, depois temos aqui a BMW a trazer pequenas... Temos a Porsche a ter a chave aqui deste lado, por causa dos arranques em Le Mans, e depois temos, por exemplo, uma BMW que metia a primeira para baixo porque em pista era a mudança que não se usava depois de arrancar. Não é preciso ter mais primeira. E como era quase tudo sempre, segunda, terceira, quarta, segunda, terceira, quarta, eram as mudanças principais e a primeira estava aqui para este lado, ao pé da marcha atrás, porque as mudanças secundárias são mudanças que não se usam tanto. A nível de produção, este carro teve uma produção bastante reduzida. Aliás, este tinha foi o que foi mais produzido, porque a versão mais exclusiva é a de quatro portas, que só foram feitas para em 1.200 unidades. Este fizeram para em 2.500 unidades. Depois, coisa um bocadinho em perspectiva, não é? Não sei quantos deles é que duraram até ao dia de hoje. O carro, basicamente, partilhava alguns componentes, portanto, tem aqui um bocadinho da ADN dos M3. Vou só calar o aqui um bocadinho, senão não vocês nem me ouvem. Por exemplo, a caixa é de um M3, o diferencial é de um M3, se bem que tinha uma afinação ligeiramente diferente. E, portanto, vocês têm aqui um carro com feeling de M3, porque a suspensão também era muito... Não sei se era totalmente M3 ou se partilhava bastantes componentes da suspensão do M3, mas que era, assim, uma suspensãozinha especial, que era. Que estupidez de carro. Eu nem digo que é a estupidez de carro, é a estupidez de motor. Isto é viciante. Portanto, nós podemos ir facilmente em quinta, a 120 na autostrada, aliás, 3.500. Na boa, olha para isto. 120. Na boa. Na boa. Não se passa nada. Espero que tenham gostado. Foi mais um carro aqui da série dos clássicos. Se curtiram, deixem aí um ganda like, rebentem com o botão do like, deixem um comentário, o que é que acham aqui do 220S, este ainda com uma admissãozinha especial, troféu, e o escape, e toda aqui a parte do schnitzer. E espero que hajam. Se quiserem mais beamers aqui na série dos clássicos, mandem e-mail ou mensagem, o que vocês quiserem. E despeço-me até para a semana, com uma terceira, se calhar. Está bem? Então vá. Até para a semana, malta. Grande abraço. E aí, este carro impor em problemas no instantinho. Este motor é viciante, meu. Este motor é viciante.